A CIDADE NO BRASIL Entrevistas, lançamentos, informações e videoclip É o quadro para quem você tira ou não o chapéu ou o chave no livro Agora com vocês, na comunicação agradadíssima, Luiz Carlos Costa É isso aí galera, tamo junto misturado É meu segundo da fazendinha do Rio de Janeiro Música pra sempre te amar I love you baby E é mais ou menos assim Tem entrada no teu coração, mais um motivo pra poder te amar Quando o sol se pôr, quando o mar se abrir Eu quero mergulhar enquanto você existir Quando o sol se pôr, quando o mar se abrir Eu quero mergulhar enquanto você existir Quando o mar fechar, não poder gritar Para o mundo nos ouvir Eu dizer vou te amar Me envolver você Jamais te esquecer Uma hora de repente me separar de você Sempre existiu você Nunca pare de sofrer Acredite nas palavras que ele disse a você Sempre vai te amar Nunca desiste, diz que não Ele espera por você Sou eu, sou eu E agora eu vou ter que ir I love you baby M segundo da fazendinha Isso é pra todos se apaixonar Tem entrada no teu coração, mais um motivo pra poder te amar Quando o sol se pôr, quando o mar se abrir Eu quero mergulhar enquanto você existir Quando o sol se pôr, quando o mar se abrir Eu quero mergulhar enquanto você existir Quando o mar fechar, não poder gritar Para o mundo nos ouvir Eu dizer vou te amar Me envolver você Jamais te esquecer Uma hora de repente me separar de você Sempre existiu você Nunca pare de sofrer Acredite nas palavras que ele disse a você Sempre vai te amar Oh, oh, oh Que sempre vai te amar Que sempre vai te amar Oh, oh, oh Que sempre vai te amar Nunca desiste, diz que não Ele espera por você Sou eu, sou eu E agora eu vou ter É isso aí, galera Estamos juntos misturados M2 da Fazendinha do Rio de Janeiro Fechando a aula com o C4 Estamos juntos misturados Essa emissão de televisão Está bombando para todo o Brasil M2 da Fazendinha do Rio de Janeiro E um forte abraço aí para Anderson Santos Santana Assistindo Demorou, estamos juntos misturados M2 da Fazendinha do Rio de Janeiro Tom Mix está assistindo Um beijão para você também Um beijão para todos vocês Assistindo M2 da Fazendinha do Rio de Janeiro E sempre vai te amar Oh, oh, oh E sempre vai te amar E sempre vai te amar Oh, oh, oh E sempre vai te amar Nunca desiste, diz que não Ele espera por você Sou eu, sou eu E agora eu vou ter Tem entrada no teu coração Mais um motivo para poder te amar Quando o sol se pôr Quando o mar se abrir Eu quero mergulhar Enquanto você existir Quando o sol se pôr Quando o mar se abrir Eu quero mergulhar Enquanto você existir Quando o mar fechar Eu poder gritar Para o mundo nos ouvir Eu dizer vou te amar Me envolver você Já mais te esquecer Uma onda de repente Me separa de você Sempre sentiu você Nunca pare de sofrer Acresite nas palavras Que ele disse a você Sempre vai te amar Demorou galera Pra me junterem Vamos lá E sempre vai te amar Oh, oh, oh E sempre vai te amar E essa música Essa música é pra sempre te amar Vai ligar nos seus corações Isso é só pra quem tá amando Valeu galera Se você estiver amando Escuta O pessoalzinho do teu carro Aí, entendeu Nas ruas, no som Música Pra sempre te amar Que sempre vai te amar Oh, oh Que sempre vai te amar I love baby Valeu galera Tamo junto, hein Beijão pra todos vocês aí Ouvinte aí da rádio aí Da televisão aí E esse programa maravilhoso Vim agradecer muito a você Tito Fang Beijão pra você, hein Ó Um beijo pra todos vocês Valeu galera Tamo junto, hein Segundo da Fazenda Do Rio de Janeiro